Ah, então eu trouxe vocês aqui pro interrogatório O que que é isso? Tem uma aranha subindo! Chota aqui aranha! Sai de perto de mim, eu não quero ser uma aranha Não, eu tenho medo Socorro, tem uma aranha mesmo, vira um gato aranha! Ai, minha cabeça, o que aconteceu comigo? Seu objetivo? Ah, não, 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 tá Coloque teia para prender os jogadores Ah, então agora eu sou uma aranha! Uh, eu sempre quis ser um gato aranha Gato aranha, gato aranha, sempre sobe e nunca apanha Vamos lá, meus queridos gatinhos, não se esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal, viu? Agora, vamos pra caça Oi, pessoal, toque, toque Ai, meu Deus, é minha aranha muito feia Ai, o que? Sérgio, você vai ser o primeiro, só porque você falou que eu sou feia Ah, vai aqui, que peguei aqui, ó Vai ser o primeiro Não, não, tô comendo Moxa, meia, que lixo Só porque falou que eu sou feia, tô linda Ah, já achei outro Ela tá aqui Corre, corre mesmo, corre Ela vai pegar o napolitano Uh, qual será o gostinho do Luquita? Será que ele tem metade gosto doce, metade gosto salgado, igual cabelo? Ai, ai, não, 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 galera Ai, não, me solta Vocês são muito ruim, viu? Ai, que susto Oi, Pedro, tudo bom com você? Tá só fugindo de mim aí, né? Calma, eu não mordo não, olha Me fala pra mim, ó O que aconteceu com a... Fala, fala, desculpa, foi sem querer O que aconteceu com a aranha tentou subir pela parede? Ela caiu Eu acho que você é a dona aranha, hein, Luquita Porque você caiu Ela tá atrás de mim Ai, meu Deus Parece que você até viu um monstro de oito patas Quando grita assim, hein? Ô, 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 Pedro Peraí, peraí Vamos fazer a cor, ó Vamos fazer a cor Que tal você me mostra onde tá os seus amigos E eu te deixo, talvez, sair vivo Tá bom É, eu mostro sim onde é que tá todo mundo Vamos lá, vamos lá Então vamos lá, vamos lá Você viu, né? Não, não, não tô aqui, não Eu tô indo embora Goss Ô, Goss Eu tô vendo você Debrou o meu Dino, corre Falta quantos? Falta Uh, falta muita ainda, hein Oi, Dino Agora eu vou fazer os dinossauros entrarem em extinção de uma vez por toda Uh, caiu na teia Caiu na teia, mosca Caiu na teia, mosca Hi, 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 hi O outro ali, ó O outro tá ali, ó Ali dentro, ó É isso aí, cacota todo mundo Meu, meu, calma, calma Calma aí um pouquinho Calma um pouquinho É cosquinha Eu vou te matar de tanto fazer cosquinha aqui, ó É, tá, tá muito legal É, agora só tem eu e você, né? É, agora você me deixa ir embora, né? Eu deixo, mas vamos fazer assim, ó Eu vou contar até 10 E você tem esses 10 segundos pra fugir de mim Se eu te pegar de como? É 10 É 9 É 8 É 7 É 6 É 5 É 4 É 3 É 2 E lá vou eu Ele caiu na teia Caiu na teia, mosca, vem cá Isso aí Eu não peguei Eu sou o herói de todas Ninguém pode comigo Ai, ai, tomara que seja minha alzinha Porque da última vez ela me matou por primeiro, cara Então tomara que não seja eu, hein? Porque senão eu vou te pegar primeiro de novo Que eu gosto de mim mundo Ah, se eu for aranha eu vou acabar com a minha alzinha Sai pra lá, aranha Não, pra mim, não, pra mim Ah, foi na Lukita Ai, ai, ui, ai, ui Acho que ele não tá muito bem, não Uh, primeiro dia no acampamento, pessoal Quem fecha a porta por último é a mulher da aranha Ah, ah, ah O dia não ficou pra fora Fica aí fora, fica aí fora, vai ter ou não Mas tá frio, não vai escolher, não Ah, então tá, pera aí, ó Ó, toque, toque Ô, toque, toque Para de abrir a porta, toque, toque Quem é? É a minha alzinha E o Gus? Eu acho que tá vindo alguma coisa aí, minha alzinha Não, deixa a minha alzinha, não Não, não, não Abre pra minha alzinha Na última vez ela chegou Me matou Eu não gosto dela Ó, Lukita, essa aqui é a minha dica Faz assim pra eles, ó Toque, toque Aí eles vão falar Quem é? Aí você fala É a Lukita Deixa eu entrar, vai lá Eu confio Tá bom, tá bom, tá bom Dá espaço aí, dá espaço aí Toque, toque Quem é? É o Lukita Você tá com a minha alzinha? Fala que não, fala que não Ela falou que não Não, eu não tô não Ah, então, então Eu tô pensando Você lembra que a aranha pegou ele? Vai que ficou estranho Não, não Ele virou minha aranha, confia Vai, abre aí Pode entrar Não, não, não Você tá muito bom Volta aqui Você tinha isso aí ouvido Não Você estava aqui fora Ele não pegou vocês Meuzinho Que papês Ah, não, não Porque eu tava ajudando ele a pegar você Ué, você tem que ser inteligente Pra sobreviver Os mais espertos morrem por último Você que é burro Morre primeiro, ué Ah, eu que sabor Você que é burra Meu sangue guaxinei é inteligente Você que é gata aí Eu vi Do jeito que você abriu a porta pra ele A inteligência de você abrir a porta pra ele Foi incrível, hein, sério? Parando pra pensar, na verdade Porque a mais burra é ele, né Tinha três lá com ele Ele não pegou ninguém Ah, não, não Ele queria trollar vocês É o espírito da trollagem Ai, achei uma chave Ele tá vindo Ele tá vindo Ah, voltei aqui Voltei aqui Não tenho medo da dona aranha, não Ela não é de nada Ela não vai pegar nada Eu tenho medo Eu e minha azia Tu tá louca? Ela pode matar a gente Ah, já tá acostumada O quinta já é feio Desse jeito aí Pelo amor Uh, eu tive uma ideia Ô, ó, pedorão Alguém me ajuda Seba Ai, eu ia me correr Vem cá, vem cá, vem cá Não vou nada Vem cá, eu quero só dar um abracinho Vem cá, minha azia Oi Oi, minha azia Tchau Volta aqui, volta aqui Tchau Pedorão, meu amigo Chega aqui, quero falar um negócio contigo Vem cá Desistiu de me pegar aí, ó De tanto que eu sou boa e fugir Ninguém pega gato não Só tigre Ah, ocef Você viu algum lugar aqui? Gente, não Não Pedorão Minham, ninham, ninham, ninham Minham, ninham, ninham, ninham Meu Deus Volta pra Amigos Hora Imunda Não Era pra você pegar o Steve Não o Emu O Emu tem que ser por último Tem que ser ordem das cores O Seth primeiro Vai Concordo Pode pegar Oh, que isso, meu gente Não se foge com os amigos Que amigo, que? Você não é meu amigo, não Ai, Guzo, como você subiu aí? É, eu subi É que eu tenho instintos de aranha Entendeu? Sai um pouco extrair, vou ficar com você Pera, vem, vem, vem aqui Tá meio quentinho, é a lareira Ah, dona aranha A gente não tá aqui Vê os dois bobões E eu vou pegar Vem cá, desce aqui embaixo Ele não consegue pegar, gente O que? A gente vai ter que sair daqui Ele tá tentando subir Calma, calma, calma Eu acho que um de nós vai ter que se sacrificar É, então, né Eu tenho sete vidas Então eu vou lá Não, não, me solta Me solta Meu filho, eu vou ser gus Pra pegar o gus, pra levar Ah, então tá bom Vem cá, gusinho Eu queria achar uma chave Mas eu não acho chave nenhuma nisso aqui Olha isso Não tem chave aqui Não tem chave ali Não tem chave em nada Tá tudo errado nisso aqui Tudo errado Ah, Luquita Você já viu uma chave por aí? Tá aqui comigo Tá aqui comigo Qual? É uma vermelha Ah, por que você não abriu a porta? É que eu não tive a chance Vem cá, vem cá, vem cá Abre aqui, ó Bem aqui, ó Agora é isso Agora a gente pegou a chave azul Agora foge Você tem que se esconder Tem que ficar no stealth Não dá mole pra essa aranha, não Senão ela te come Cadê você? Eu quero... Ah, eu não tô no segundo andar Ah, tudo bem, então Eu vou pegar ela Não, não vai nadar Eu tô ouvindo isso aí Eu tô ouvindo vocês Sussurrando pra eu pegar Ah, o tiro indo pra mim Ah, ele tá ouvindo Ah, o bicho vindo Ah, o bicho vindo Me dá um abraço, meus amigos Lá, o seu abraço pra você Ah, eu vou te apontar Eu vou te apontar Ah, o bicho te ajuda a sair Ah, tá aqui Pelo menos tá quentinho Ai, tá, obrigado De nada Agora vem E vê se ele não fica preso de novo Ai, calma Pra gente ir embora A gente precisa achar todas as chaves E abrir todas as portas Olha, agora eu achei a chave amarela Mas a gente precisa de uma bateria Ah, chama o Dino Ele sabe imitar o super choque Ah, o Dino Vem cá imitar o super choque A gente precisa de uma bateria A pergunta é Será que ele ainda tá vivo? Ai, olha Você pode perguntar isso pra ele Se você achar Pessoal Ai, eu não tô achando nada Aqui Oh, Dino Onde é que você tá? Oh, Dino Você tá vivo? Dino, vem comigo Ai, ai Eu tô presa Me ajuda Taca Pera Pera, o Falcão Eu vou falar rápido Ai, aranha Aranha A gente tem dois minutos pra escapar Eu tentei distrair ele ao máximo Não vai dar certo É rápido Corre, pessoal Eu vou fechar a porta Eu vou distrair ele pra vocês Sai de perto, Dino Você é burro Corre Tá A gente precisa da chave aqui, ó A chave A aranha A aranha tá embaixo Tranquilo, tranquilo Nham, 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 nham Meu Deus Ele botou a bateria Consegui fugir Me ajuda Onde que eu boto? Bota a bateria ali dentro Ali dentro Eu tô cobertura pra você aqui, ó Bota ali dentro Rápido Eu prometo pra me ajudar, né? Ai, botei Isso Ai, Luquita Que ela vai me pegar Eu tenho gosto de gato É Eu sou bom gato Sabe o que? Então vem cá aqui Deixa eu dar uma pisciscada nesse gato Não, 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 não Só se você me pegar Se puder Cadê você? Ai, agora é a chave laranja Ela tá lá embaixo Eu acho que a gente não vai conseguir sair vivo, pessoal A gente tá muito lerdo Só eu faço as coisas nessa casa aqui Ai, Luquita Não vem, não Não vem, não Não vem, não A chave vermelha A chave vermelha Ai, não é vermelha, é laranja Que eu preciso Ai, tá cheio de teia, de aranha Ai, eu vou ver se outra aqui Aqui, ó Adeus, Dino Ai, o Dino caiu Você ouviu esse barulho e foi ele caindo Alguém só saiu em você agora, hein Ai, aquela aranha Ela tá vindo de novo Eu posso fazer isso e você escapa Não, a gente vai escapar junto Aqui, ó Eu tive uma ideia Não é comida Tome isso aqui, aranha Tome isso aqui Agora corre, gus Corre Ai, olha, depois esse eu também tenho Eu vou fazer isso, que aí você vira e pega a chave Eu acho que ela tá ali Mas ela não tá aqui não Tá acabado o tempo, gus Tá acabado o tempo, a gente vai morrer A gente vai morrer, não